Olha, o secretário de saúde da Paraíba diz que novo decreto não terá flexibilização. Vamos ver na reportagem. O secretário de saúde do estado, Geraldo Medeiros, afirmou que diante do atual cenário de grandes números dos novos casos e óbitos por covid-19 na Paraíba, o decreto estadual que deve sair no próximo final de semana não deve contar com medidas flexivas. Geraldo demonstrou preocupação em relação aos números elevados de covid-19 no estado da Paraíba e citou que há uma média de mil mortes pela doença por mês na Paraíba. O secretário lembrou que os decretos publicados têm intenção de conviver com o vírus terrível e não entrar em um colapso na rede hospitalar. Geraldo ainda frisou que não é mais possível ampliar os números de leitos e, por isso, é fundamental que as pessoas tenham consciência e sigam com todo o cuidado recomendado pelas autoridades sanitárias contra o coronavírus. Loja Espaço Baby Kids completa para seu bebê. Rua Leixo Bezerra. Marcenaria Pinhate. Localizada em Sumé, mas atende toda a região do Cariri. Não importa onde você quebrar. Procure a Oficina Mecânica do Flávio. Belas Flores Floricultura. Vale mais que mil palavras. Marcenaria Pinhate. Marcenaria Pinhate. Marcenaria Pinhate. Marcenaria Pinhate. Marcenaria Pinhate. Marcenaria Pinhate.